Foi lançado no Vale do Mucuri o guia gastronômico na cidade de Teoflotone. Sabores e saberes relacionados à culinária da região. Fantoni Peça e Felipe Luiz conversaram com a analista do SEBRAE, Simone Lopes, e vão contar detalhes pra gente aqui. É, Fantoni, é coisa boa. Nicomédi, sobre o lançamento do guia gastronômico de Teoflotone, eu vou conversar com a especialista do SEBRAE, a Simone Lopes. Simone, como é que essa questão desse guia, como é que ele está sendo formatado? O guia, ele é o encerramento de um trabalho de dois anos, de um ciclo de trabalho de dois anos que o SEBRAE vem fazendo por meio do programa Prepara Gastronomia, com 20 empresas de alimentação aqui de Teoflotone. Então, o trabalho, ele teve uma série de capacitações e consultorias pra melhorar os processos de gestão e de operação desses 20 empreendimentos. E, a partir daí, esses empresários entenderam que eles, trabalhando de forma articulada, principalmente na comunicação deles com o mercado, eles tendem a atrair mais clientes. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu esse guia gastronômico, que vai mostrar um pouco sobre esses 20 estabelecimentos e também vai promover um prato que foi criado especificamente para essa ocasião. Então, todos os 20 estabelecimentos receberam a consultoria de um chefe de cozinha especialista que utilizou a nossa pesquisa de identidade gastronômica que foi realizada aqui em Teoflotone pra sugerir ideias e propor características a serem aplicadas nessas receitas. Então, hoje, a gastronomia de Teoflotone conta com 20 pratos inéditos nesses restaurantes que podem ser degustados por todas as pessoas. E de três linhas diferentes de opção. Sim, na verdade, a pesquisa apontou pra gente que a cultura alimentar, a gastronomia de Teoflotone, ela é muito plural. Então, a gente percebeu influências da culinária alemã, que é muito forte, da cultura libanesa, a própria cozinha mineira está muito presente e também a influência da cultura alimentar baiana. Então, todo esse caldeirão de influências é que forma a identidade da gastronomia de Teoflotone. Então, essas características foram consideradas pensando também no perfil de cada restaurante e no que ele oferece e incentivando que fossem usados ingredientes que são da terra, que são daqui da região. Então, os pratos têm essas características todas e são bem inovadores e está tudo uma delícia. Só mais um detalhe. Não se trata apenas do guia do lançamento de um prato, mas é uma infraestrutura do ambiente, não é somente o prato, é o ambiente onde ele também será servido e outras opções. Exato. O guia, ele é, claro, é a coroação desse trabalho de transformação que foi feito e que será feito também em 2024. Então, nesse ano, a gente segue com esse grupo, com outras capacitações. Então, teremos capacitações de atendimento, mais consultorias de gestão para melhoria de outros processos. Então, as empresas que estão nesse guia, não é só a divulgação desse prato, as empresas que estão nesse guia são empresas que, em maior ou menor grau, melhoraram os seus processos e tiveram o desenvolvimento por meio desse trabalho. Então, o guia, ele também reflete isso. E ele será disponibilizado como? Ele será disponibilizado de forma gratuita. Nós teremos algumas versões impressas que serão distribuídas no comércio local da cidade, estarão à disposição também nos hotéis da cidade e também será divulgado uma versão online para que todo mundo possa baixar e se planejar para conhecer os restaurantes e degustar tudo. Ok. Agradecer a Simone. Simone Comédios, então, fique aí à vontade para que você possa, no seu potente, inovador, tecnológico celular, consultar. O guia gastronômico de Teófilo Antônio e vim visitar, vim certificar a qualidade do guia. Com as imagens de Felipe Luíde, Fantônia e Pesso para o Balanço Geral. É com o meu potente aparelho telefone. Vou consultar o Guia e estou aguardando o Pix chegar ali, Fantônia. É, para comprar também, né?